e ela buscou movimentação né só das costas do diego belém tá esperto marques aí tá se mexendo bem opa cavou a falta em faltão cavou a falta e essa ele cavou e olha aí deixou a bola e caiu se jogou perto amiga zinha amiga para cá e combinou alguma coisa que o manuel tobias ali no pé do ouvido em vem bom aí ela vai avançar fica esperto manuel tobias de letra o passe falcão e que que é isso o falcão que bolaço é o gol da festa e que golaço que maravilha reveja que que é isso esse vai rodar o mundo esse gol vai rodar o mundo não tenho dúvida disso passe de letra e a puxada o rolinho bola lá dentro só para quem sabe muito sensacional falcão maravilha o moleiro saiu para fechar a barreira olha o que ele faz trem de bola joga por cima lá dentro oito a quatro dois do falcão dois o melhor três do falcão no jogo o artilheiro do jogo por enquanto e aí e aí e aí